O sucesso profissional depende de muito esforço e trabalho. E para chegar lá, você já enfrentou muitas dificuldades que fizeram até você pensar em desistir dos seus sonhos. A FAEL é a sua faculdade parceira. E se a vida apertar, a FAEL banca os seus estudos. Porque aqui os seus sonhos não podem esperar. Matricule-se agora por apenas R$ 49,00. Acesse fael.edu.br ou ligue 0800 642 6002. Já pela manhã, reunido com sua família, no seu escritório, com seus funcionários e clientes, reunião de negócios, na confeitaria, toda hora é hora de saborear um bom café. Estou falando do café bem cedo estilo. Sabor e aroma sem igual. Café bem cedo estilo. BR-421, próximo ao trevo da BR-364. Telefone 3535-3322. Café bem cedo estilo. Nos melhores supermercados de Ariquemes e região. A FAEL é a sua faculdade parceira. E se a vida apertar, a FAEL banca os seus estudos. Porque aqui os seus sonhos não podem esperar. Matricule-se agora por apenas R$ 49,00. Acesse fael.edu.br ou ligue 0800 642 6002. E até a próxima vez. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Impressionante o trabalho da Polícia Militar nesta quinta-feira, digno de elogio. Nós temos uma quadrilha desarticulada e eu acho que essa quadrilha, além dos roubos que foram desvendados só nesta quinta-feira, há uma certeza, uma possibilidade desta quadrilha ter feito mais de 20 roubos no município de Ariquemes. E uma quadrilha estruturada, viu, estruturada. Primeiramente, Dutra, parabéns a toda a equipe da Força Tática por esse belíssimo trabalho, essa limpa para a sociedade Ariquemes. Como tudo começou? Primeiramente, começou já tarde, quando você já tem umas imagens aí, quando fizeram um roubo na CEMAL em uma residência, e abandonaram um veículo e fugiram em um palio. Depois das informações aí, começamos a vasculhar, fomos atrás de algumas imagens aí, de algumas residências que tem em circuito, em termos de filmagem. E durante essas buscas foi irradiado um novo roubo, um roubo na distribuidora ali no Setor 5, acho que com a primeira rua Setor 5. E no deslocamento já se deparamos com o carro com a mesma característica, iniciou-se uma breve perseguição, uma abordagem já um pouco tensa, que os elementos não queriam, acho que demoraram para descer, para não querer se esconder as armas, não queriam se entregar. Conseguimos neutralizar os ali, todo mundo ileso, tranquilo, algemamos e daí foi transcorrendo. Aí o cara falou que ele morava na primeira do 11 e que a moto estava lá. Descemos para o Setor 11 e lá encontramos o restante da quadrilha que estava lá do pessoal. E mais a moto que foi utilizada lá no roubo na distribuidora do Setor 5 e um outro veículo. Eles faziam o roubo e corriam para esta casa, fumavam droga, comemoravam as ações criminosas. Pelo jeito era isso, né? Positivo, lá não podiam se chamar de residência. Lá existe uma televisão, existe uma cama box, somente isso e um ventilador. E as motocicletas guardadas, tudo limpo. E a tática deles aí, que eles usavam, que não deu certo, graças a Deus, a primeiro Deus, é que eles faziam o roubo de moto e usavam o carro de apoio. Assim que faziam o roubo, o passageiro da motocicleta pulava para o carro e o cara ia sozinho na moto. É uma forma de despistar aí da presença da polícia, muitas vezes uma abordagem. E no carro estava uma moça, que é a esposa de um dos conduzidos, e ela posava num casal comum passeando pela cidade. Andava numa velocidade até baixa, eles estavam andando na velocidade baixa, e o outro suspeito deitado no banco de trás. Agora é interessante isso, muitas vezes com uma mulher no carro, podia ficar monitorando as residências, até uma forma de não levantar suspeita. Positivo, positivo. É uma forma de levantar suspeita, para tentar evitar uma abordagem, mas engano deles, que para a gente, independente de ser mulher, idoso, velho, o pessoal tenta usar isso, adolescente, a gente aborda todo mundo que for suspeito, e graças a Deus a gente tem obtendo êxito aí, e sem maiores prejuízos. O cerco da residência, o Dutra, com certeza, dá uma tensão, porque tinham elementos ali. Ficaram surpresos, ainda esboçaram alguma reação ou não? Positivo, a gente teve um momento um pouco tenso na residência lá, na hora da entrada lá, já encontramos um suspeito no portão, detivemos ele. Estavam com mais um suspeito na viatura, e o outro já correram para dentro da residência, a gente cercamos, pedimos apoio, o apoio foi prontamente atendido. Tivemos, um se entregou, os dois se entregaram, que estava no portão, o outro se entregou, um que estava dentro do quarto lá, eu acho que vai estar... Ele resistiu a se entregar, demorou a se entregar, teve que dialogar um pouco com ele, até ele se entregar, só que a raça deu, correu tudo bem. Parabéns, Dutra, agora compete as vítimas virem à delegacia, com certeza esses caras praticaram muito mais roubo para o reconhecimento. Positivo, aqui eu já vejo que, não sei se tem envolvimento de mais alguém deles, mas infelizmente ainda faltou alguns pertences pessoais, só que eu ainda tenho que terminar a ocorrência, ainda vou olhar dentro do veículo direito, ainda fazer uma checagem melhor, mas vimos já que no roubo da tarde, eles já tinham se livrado dos objetos do roubo da tarde, conseguimos a maioria das coisas que pegamos agora, é proveniente do roubo da distribuidora, e o melhor, tiramos duas armas aí, uma arma de uso restrito, uma 9mm, com munição, carregador, uma arma de uso restrito ao exército, e fosse legalmente, né, o criminoso gosta de usar, e que tem um poder de fogo muito grande, e um revólver calibre 38. Quem trabalhou contigo na ocorrência é a equipe da Força Tática? Toda a equipe da Força Tática, que é o Cabo Dutra, o Soldado Vinícius, J. Souza, Damarém, F. Simões e François. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar pra vocês aqui, a quantidade de material aprendido pela equipe da Força Tática, né, nós temos aqui, olha a quantidade de celulares, esses celulares Dutra, podemos observar que, claro, alguns podem até ser deles, mas tem de vítima aí já reconhecido, né? Positivo, só me engano ali, tem dois celulares ali, que eles dizem, alegam ser deles, mas também não tem procedência, o resto é tudo de vítima. Nós temos aqui, olha a quantidade em dinheiro, né, proveniente também aí da prática de roubo, nós temos aqui, olha só, uma quantidade, dá pra observar uma coisa aqui, Dutra, eu não sei, nós temos aqui uma quantidade de muito trocado, proveniente de roubo, com certeza, nós temos várias parangas aqui, vamos mostrar, pelo jeito o Caboclo aí, acho que ele comercializava, ele traficava também ali, pelo jeito, né? Positivo, essa droga aí, ela tava omiseada aí na, uma bolsa. Essa aqui, né? Vamos mostrar aqui. Da, da, da mulher de um dos conduzidos, aqui tá, a moça que tava no carro, dentro desse bolsinho aqui, bolso mais escondido, bolso porta-moeda por documentos. Bom, nós temos essa pistola aqui, uso restrito, né? Positivo, essa pistola aí, uso restrito, é, salvo engano, ela é de fabricação internacional, a gente não verificou ainda, a gente tá só fazendo um levantamento ainda, aí a gente vai verificar mais a fundo, ver se tem numeração, se é raspado ou não, a gente vai tá verificando. Nós temos esse revólver, calibre 38, isso, o Dutra? Positivo, calibre 38, vai aproveitar, ainda tem numeração ainda, pra eu declarear aqui. Olha aqui, ó, tem a numeração aqui, ó, então tá certo, belíssimo o trabalho, carteira, outros materiais, capacete, é bom enfrisar esses capacetes, então tá certo, que estavam utilizando, né? Isso, as roupas ainda estavam molhadas ainda, que eles usaram. Vamos mostrar aqui, ó, essa foi usada na ação criminosa, a jaqueta aqui. Cara, bota uma jaqueta dessa por cima, o Dutra, e depois do roubo ele tira, e que dificultação, porque vocês trabalham em cima de características, né? Positivo, positivo. Então tá certo, vamos mostrar aqui, ó, outra camisa aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, essa é a roupa que era utilizada pelos elementos, viu? Então, o, o, tem uma bermuda aqui, então isso aí, por isso tá checando tudo, né, tu vai ter tudo relacionado. Pra quebrar a ignição. Olha aqui, rapaz, só uma chave aqui que é utilizada. Coloca aqui quebra a ignição pra torcer, pra poder furtar um veículo, principalmente com motocicleta, né, que eles gostam de utilizar, porque eles foram roubados pra, se precisar, abandona fácil, igual fizeram hoje, né, jogaram no chão sem cuidado nenhum e abandonaram. Parabéns à equipe da Força Tática, tá aqui o Dutra, tá aqui a equipe da Força Tática, vão estar registrando neste momento o botinho de ocorrência, vou mostrar a equipe aqui que trabalhou, estão registrando, o trabalho apenas começou, viu, gente? O pessoal ia sair, é, não sei nem o horário, Dutra, vocês iam sair do serviço que hora? Positivo, a gente tem um horário especial de trabalho aí, que o comando do batalhão emprega a Força Tática em determinados horários, de acordo com o planejamento, com o mapa de risco. E entramos às 16 horas, isso muda, cada dia pode mudar, e tava dentro da nossa horária, a gente tá saindo agora meia-noite, agora com essa ocorrência aí, provavelmente vamos sair. Vai se estender bem, vai, por umas 4 horas da manhã aí, que vai ser muito demorado essa ocorrência, mais o fragante ainda, muita gente pra ser ouvido, tá certo? Precisa não ter noção, o trabalho, além desse trabalho, o belíssimo trabalho da equipe da Força Tática, que é prender os elementos, que foi desarticular esta quadrilha, né, o trabalho apenas tá começando, gente, é relacionar tudo isso aqui, então tá certo, aí entra a marca do perfume, eles não têm noção do que tem que ser feito, né, os celulares, tudo isso aqui é relacionado, olha a quantidade de celular, rapaz, fica aí, aqui, aqui, ó, esse aqui já foi apresentado aqui, ó, vamos mostrar os celulares, esse é um LG, não tá certo, se você foi assaltado aí, ó, tem celulares sendo apresentados aqui na delegacia de polícia, um já foi reconhecido aqui, a vítima reconheceu que o, olha que o Dutra mostrou o celular e pulou até de alegria, que tinha uma agenda, tudo, fotografia da família, tudo estava ali, então esses são os celulares, aprendiz, estamos mostrando aí pra você, então tá certo, caso você reconheça o aparelho, venha até a delegacia de polícia do município de Erickames, aí, ó, é uma porrada de celular, parabéns Dutra, parabéns à equipe da Força Tática, o Vinícius agora, tá que tá ali digitando, relacionando o, 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 o material, tem uma senhora ali, não vou mostrar o rosto dela, só abaixa a câmera aqui, tentar bater um papo com ela aqui, a senhora tem envolvimento com o roubo? Não. O que que aconteceu? Eu tava na minha casa, ele ligou, pediu pra ir buscar o primo dele, a gente foi. É o seu marido ou namorado? É meu marido. É o seu esposo? É, a gente namora, tem quatro anos já. Tá. E, e, alguém frequentava a casa da senhora? Não, a gente mora com a mãe dele. Tá. Foi encontrado droga na bolsa da senhora? Foi, mas não é minha, eu tenho como comprovar que eu trabalho. Você foi, ele que colocou então? Não sei, a bolsa tava em casa, na outra. Não tem envolvimento com roubo, não trafica? Não, não, não tem passagem, não tem passagem nenhuma, eu trabalho, tem como comprovar que eu trabalho, não mexo com droga, não uso droga, não tenho nada. Tá surpresa também? Também. O sucesso profissional depende de muito esforço e trabalho. E pra chegar lá, você já enfrentou muitas dificuldades, que fizeram até você pensar em desistir dos seus sonhos. A FAEL é a sua faculdade parceira. E se a vida apertar, a FAEL banca os seus estudos. Porque aqui os seus sonhos não podem esperar. Matricule-se agora por apenas R$ 49,00. Acesse fael.edu.br ou ligue 0800-642-6002.